Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, ó Senhor, pois pecamos. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, ó contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Ó Senhor, pois pecamos Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me como Espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Ó Senhor, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos Ó Senhor, pois pecamos